O homem que matou o colega de trabalho com uma retroescavadeira em São Carlos vai a Júlio Popular em 4 de setembro. A decisão é da primeira vara criminal da cidade. Milton César Magalhães responde por homicídio qualificado. Ele e a vítima, Ebel Garcia Silva, eram funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O crime aconteceu no dia 22 de março de 2023, no Jardim São Paulo, perto de uma unidade da autarquia. E foi registrado por câmeras de segurança uma cena que chocou todo o país. O acusado se apresentou à polícia dias depois do assassinato e permanece preso, aguardando o julgamento. A defesa de Magalhães não foi encontrada para comentar o assunto.